A nossa discussão sobre a reciprocidade continua, como nos falamos na outra fita, na fita anterior, que quando alguém está dando para você uma coisa gratuita, você tem que cuidar, porque ele vai receber, ele vai pedir uma coisa, então ele vai tentar manipular você, então você tem que cuidar quando alguém está usando isso contra você. Também nos falamos sobre a lei de pedir mais, quando você está negociando, porque quando você pede mais, a outra pessoa não vai aceitar a sua oferta, então você vai baixar a sua exigência, ele vai se forçar para baixar a exigência dele também. Essa é uma outra maneira de usar esse vacuum da reciprocidade. Outras maneiras, falamos sobre maneiras onde pessoas e organizações oferecem para você presentes sem valor e esperam de receber uma coisa valorizada. Mas lembre-se que você pode fazer a mesma coisa também. Existe uma coisa no seu trabalho, um presente que você pode dar para outra empresa, outro empresário que você acha que é importante para a sua carreira? Existe um presente que você pode dar para ele que não aparece como presente manipulativo, que não aparece como suborno? Faça isso. Acho que o melhor presente que pode ser, pode ser Flores. Outro presente que você pode, que pode realmente apresentar isso, pode ser qualquer presente que você pode dar. Se você assistiu ao filme Schindler's List, a lista do Schindler, existe uma cena dentro do filme onde os oficiais da SS, recebendo a proposta de negócios da fábrica de Schindler, no mesmo tempo que ele está lendo a proposta da fábrica de Schindler, eles estão comendo a cesta, comendo a comida especial, as delicacias que ele mandou para eles na cesta. Ele mandou na cesta meias, charuto, whisky, bebidas contrabandas, caviar, coisas que você não pode achar no mercado comum. Ele mandou tudo isso e quando eles estavam lendo, eles estavam comendo a comida. E imediatamente depois você pode ver que a pessoa que estava lendo a proposta de negócios da Schindler, carimbou a proposta dele e assinou e aceitou a proposta dele. Esse foi um exemplo de como a regra de reciprocidade funcionou aqui. Tão forte isso que as pessoas não podem resistir. Existem até empresas que proíbem seus funcionários de receber nenhum tipo de presente, porque eles sabem que uma vez que uma pessoa recebe um presente, ele vai ficar obrigado, ele vai sentir que ele deve alguma coisa para outra pessoa. Então, lembre-se, isso é uma espada de duas lâminas e você tem que cuidar. Quando alguém está dando para você presente, e quando você está dando presente para alguém, com o objetivo de distorcer a percepção de você. Vamos ver outro exemplo onde a lei da reciprocidade funciona. Eu vou contar para você uma história verdadeira. Por exemplo, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, que ele estava andando passeando lá no shopping, e uma pessoa aproximou a ele, ele pediu que ele... o diálogo foi mais ou menos assim. O senhor, você pode... Eu sou da Red Cross, da Cruz Vermelho, nós estamos fazendo uma campanha de doação de sangue, nós estamos recrutando pessoas para ajudar na campanha, e gostaria de saber se o senhor pode dar para nós 10 horas por semana, para próximos 12 meses, para ajudar-nos na campanha de doação de sangue. O meu amigo falou, Puxa, 10 horas por semana? Isso é uma coisa, isso é um grande compromisso, eu não posso fazer isso. Então, a pessoa, a representante da Red, da Cruz Vermelha respondeu, então, desde que você não pode, então, pelo menos você pode doar seu sangue? É meu amigo... É meu amigo... É meu amigo acabou doando sangue. É... O que aconteceu aqui? Foi um exemplo de... Pedir uma... Fazer um pedido exagerado já no início, e quando você recebe não, você baixa a sua exigência, e a outra pessoa está dizendo sim. É realmente a mesma coisa como pedir mais. Pedindo mais, cria vacuum, e força a outra pessoa de decidir em seu favor. Então, essa foi a primeira... Essa foi a segunda regra. A primeira regra que falamos foi a regra de gostar. A segunda regra foi a regra de reciprocidade. A próxima coisa que nos vamos falar, vai ser a regra de... A regra de... De escasar. A regra de escasar é muito simples. Se você pode demonstrar para a pessoa que você quer persuadir, se você quer demonstrar para ela que a coisa que você tem, uma coisa limitada, com quantidade limitada, ou tempo limitado, se você pode demonstrar isso para ela, a pessoa vai acreditar, vai acreditar que a coisa que você tem, super valorizado, ela vai acabar valorizando mais seu produto ou serviço. Vamos ver alguns exemplos que demonstram, que ilustram esta regra. Você provavelmente viu propagandas, várias propagandas, onde é escrito vagas limitadas. Você lembra aquele curso escrito embaixo, bem embaixo? Vagas limitadas. Essa ideia de vagas limitadas, simplesmente demonstrando de uma forma bem sutil, que as vagas são, tem escasar nas vagas. Outra coisa, você já viu, que você entrou na loja, em vários produtos na loja, tudo está escrito vendido, vendido, vendido. O fato que é uma coisa vendida, um modelo vendido, mostra que o modelo é bom, mostra que, o fato que tem escasar no modelo, mostra que ele é super, super valorizado. Quantas vezes você entrou nas lojas concessionárias do carro, se você viu, exatamente o carro que você quer, mas o carro é vendido. Ou você entrou na loja de aparelhos eletrônicos, exatamente aquele, aquele, aquele TV que você quer, está vendida. Ou você entrou na concessionária, para comprar um carro, exatamente o carro, o modelo, a marca que você quer, está vendida. este é um exemplo, de criação de escasar. Talvez, este é a única coisa, que eles têm, ou talvez, eles têm muito, mas eles querem, criar a impressão, que aquele carro, é super valorizado. Vamos ver, vários outros exemplos, onde você pode, onde, escasar está sendo aplicada, e veja como, essa regra de escasar, realmente funciona. Nos Estados Unidos, existe um programa, chamado, Home Shopping. Mesmo que você tenha no Brasil, ou, aqui no Brasil, você provavelmente, chama isso, Shop Time. Mas, de qualquer maneira, esse programa, eles, vamos dizer que eles, querem vender um produto, produto X. Eles colocam esse produto, explicam sobre o produto, e quando eles, eles explicam o produto, eles mostram na tela, o número, das unidades disponíveis. E, cada vez, que ele está explicando, sobre o produto, tentando vender o produto, o telefone está tocando, e o número, começando a diminuir, 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 diminuir. O telefone está tocando, muitos telefones, estão entrando, você pode ver, o número das unidades, continua a diminuir. Isso se torna, uma, uma, uma loucura, todo mundo está tentando, ligar, pegar as últimas unidades, antes que eles esgotem. Esse é um outro exemplo, onde, escassaz, realmente entra, e funciona. Vamos ver mais, um exemplo, onde, escassaz, funciona, novamente. Nos Estados Unidos, quando, uma mulher, está dando luz, na maternidade, no primeiro dia, um fotógrafo, entra na maternidade, ele tem, ele fez um acordo, com o hospital, onde ele tem permissão, de entrar, e tirar fotos. Ele entra, ele, tira fotos da mulher, tira fotos do nenê, tira fotos, variadas do nenê, e, depois, ele sai. Alguns dias depois, a, 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 a mulher que deu luz, volta com o seu nenê, para a casa dela, e, uma semana depois, eles recebem, no correio, uma carta, com, a mostruários, dos fotos, que foram tiradas, no hospital. Mostruários, realmente, charmosas, daquelas fotos. A anexada de cartas, é uma oferta, de comprar aquelas fotos, eh, fotos emocionantes, fotos de, 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 de recordação, eh, se você, desde que, temos, eh, desde que, trabalhamos, com milhares de pessoas, eh, se você, decide, de não comprar, essas fotos, nós vamos destruir, eh, essas fotos, para sempre. A maioria dos parentes, que antes, eles recebem, esse tipo de carta, eles não podem resistir, eles falam, puxa, nossas, nossas fotos, de nossos, de nossa criança, vai ser destruído? Esse foto, foto singular, foto único? Ah, ah, eles acabaram de comprar, e comprar, e pagar muito, para aquelas fotos. Então, essa casa, funciona. Vamos ver, mais um exemplo. O seguinte exemplo, de escassas, que eu vou, eh, eu vou contar para você, eh, já vi, está sendo feito, aqui no Brasil, eh, acredita-me, se você acha, que isso não vai funcionar, sobre você, pensa novamente, veja, eh, numa loja, de aparelhos, eletrônicos, eh, um cliente entra, ele pede, que ele quer, ele quer comprar, aquela geladeira. Eh, o vendedor, fala para ele, um segundo, nós não temos certeza, se temos isso, porque, na semana passada, todo mundo comprou, tudo no seu inventário. Deixa-me checar, um segundo. Ele fala para, uma pessoa lá, na, na estoque, eh, João, existe mais uma geladeira, número, modelo número, cinco, 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 dois, João volta e fala, não, esse é o último que temos, se ele tem, ele tem sorte, se ele pode pegar isso. É o comprador acabando, comprar aquela geladeira. Esse é um exemplo, de, de, escassar, como escassar, funciona para, para, eh, fazer para as pessoas, eh, decidir, tomar decisão rápido. Lembra-se que, escassar é uma, serve para nós como um atalho mental. Atalho mental que fala, que diz, que quando uma coisa é, eh, limitada em quantidade ou tempo, eh, isso significa que aquela coisa deve ser boa. Por quê? Porque muitas pessoas acham que ela deve ser boa. Vamos ver mais um exemplo. Nos Estados Unidos, e nas campanhas políticas, os candidatos distribuem, eh, botões de eleições. O botão carrega a foto do candidato, com o slogan sobre a partida política. eh, quando tem rumores que um daqueles candidatos vai sair da, da corrida, eh, o, o, o preço daquele botão, botão, sobe pra cima. Muito. Eh, esse, mais um exemplo de escassar. Realmente o fabricante pode simplesmente, em vez de, ele pode simplesmente, eh, imprimir mais botões, pra vender mais. Mas o que acontece? Eh, o valor do botão está determinado pelo, as exigências do povo. Eles sabem que, em uma, se o botão, se o botão é, uma, um botão raro, o preço dele vai subir. A mesma coisa com, com, eh, selos, a mesma coisa com moedas, a mesma coisa com, eh, obras de arte. Porque ninguém, ninguém pode recriar aquela, obra de arte, ninguém pode recriar aquelas moedas antigas, ninguém pode recriar aquelas selos antigos, por esse motivo. O valor, através da escassar, sobe muito. Vamos ver mais um exemplo, aonde, a, a, a técnica da escassar funciona, combinada com, com, uma técnica de fechamento. Técnicas de fechamento, são técnicas que forçam a decisão de dizer sim. Mais tarde, nós vamos elaborar, algumas técnicas de fechamento, mas eu gostaria de dizer, que desde que eu treino, empresários, vendedores, executivos, eh, até políticos, de como, eh, de como vender, de como vender suas ideias, eu também ensino as pessoas de como, eh, forçar a decisão sim. Eh, o fechamento, o seguinte, o seguinte fechamento, chamado fechamento do boutique. Eh, o modelo, nós chamamos isso, modelo do boutique, porque é simples, porque muitos, muitos vendedores de, de, de roupas, utilizavam este método. Uma mulher entra na loja, para comprar uma saia, para comprar uma coisa. Ela olha a saia, ela percebe que o preço é um pouco alto, ela fica um pouco indecisa, ela não sabe se ela vai comprar ou não. O vendedor olha aí, ela percebe que, que a pessoa está, eh, está sentando no muro, ele fala para ela, você sabe, ok, eu não tenho certeza, se eu tenho isso, na sua, na sua tamanho, porque nós vendemos muito disso, na semana passada. Eh, um segundo, só um segundo, deixa eu me enxergar, se você, se temos o seu tamanho. Se a mulher fala, ok, tudo bem, enxerga, ela decidiu de comprar. Ele, ah, o vendedor sempre volta, você sabe, ele sempre diz, você sabe, temos a, você tem sorte, senhor, você, a última peça. Ela, sempre acabando comprando. Por quê? Escaçada. Ela sabe, que essa é a única peça, ela sabe, que ela já deu compromisso, ela deu para ela, permissão de, de procurar, ela sabia, que ela vai comprar. No mês de janeiro, eh, fevereiro de, mil novecentos doventa e nove, eh, o real desvalorizou. Rumores sobre valor, desvalorização do real, eh, criava uma, 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 uma loucura no mercado. Todo mundo queria comprar dólares. E não existia dólares suficientes para, para vender, para, para as pessoas que queiram comprar. Eh, por isso, o valor do dólar subiu bastante. Além do seu valor, eh, no seu valor, eh, real. Esse é mais um exemplo de como escassas, como é criando rumores de escassas, escassas, pode aumentar o valor, eh, do, do produto. Além do seu valor real. Então, aplique escassas, quando você pode aplicar escassas? Eh, se você tem, se você quer vender, eh, carros, você, você indicou, nas suas propagandas, que essas são as últimas peças. Se você quer vender seminários, você indicou, na sua propaganda, que as vagas são realmente limitadas. Ou, eh, no papo de venda por telefone, o vendedor do seminário fala, eh, o senhor vai, com certeza, comprar vencer, porque nós temos mais pessoas do que vagas. Na última vez, mandamos pessoas pra casa. tudo isso cria escassas, tudo isso cria um vácuo, que força as pessoas, de, de, decidir, de comprar de você. E isso funciona. Porque esse funciona como atalho mental, que, simplesmente, sinaliza pras pessoas, que coisa limitada, deve ser boa. A próxima coisa que nós vamos falar, a próxima regra que nós vamos chamar, a regra do tempo. Com esta regra, você vai ver que, eh, esta regra, eh, pertence um pouco para a regra da escassada, porque aqui, você também, eh, você também tem, escassas. Quando você quer que alguém decide uma coisa pra você, você tem que lembrar esta regra. Que quanto mais tempo você dá pra ele, quanto mais, ele vai decidir contra, sua, 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 sua oferta. Eh, ou, quanto menos tempo você dá pra ele, quanto mais chance que você vai, acabar a vender. Como o vendedor iniciante, eu não entendi, não entendi esta regra muito bem, este causou pra mim, pra, perder muito dinheiro. Eu, como, eu iniciei minha carreira como um vendedor, vendi, eu tentei vender camas, eh, tentei vender muitas coisas, eh, quando comecei a vender, os meus produtos, eu até encorregi as pessoas, ok, eh, pensa sobre isso. Eles falavam pra mim, oh, gostaria de pensar, eh, eu não posso decidir hoje, alguma coisa assim, uma, qualquer frase evasiva pra, pra, pra não decidir. Eu, eh, acreditei nas pessoas, falei, ok, tudo bem, pensa sobre isso, depois liga pra mim. Após de deixar meu cartão de visita com milhares de pessoas, após de fazer tantas apresentações, e ganhar tanto pouco dinheiro, eu cheguei à conclusão que, a menos que a pessoa tenha uma excelente desculpa, pra não decidir agora, eu não vou deixá-lo sair. Eu não vou deixá-lo sair, até que ele venha comigo, até que ele decide comigo, agora, não mais tarde. Eu, aprendi, este regra, que é, este regra é simples, mais tarde, e nunca, lembra esta frase, mais tarde, e nunca, são sinônimos. Novamente, eu vou repetir, mais tarde, e nunca, são sinônimos. e por isso, você tem que forçar a decisão agora. Lembra-se, que, quanto mais tempo você dá pra pessoa pensar, quanto, menos, ela vai decidir em seu favor. Quanto menos tempo, você dá pra ele pensar, quanto mais ele vai decidir, em seu favor. E o motivo por isso é óbvio. Porque, quanto mais tempo você dá pra pessoa, quanto menos, ela pensa na forma superficial, ela pensa na forma mais profunda, na forma mais sistemática. Lembra-se a regra de pensamento sistemático, pensamento superficial. Então, se você dá pra ele, tempo de pensar, ela vai pensar sistemática, na forma sistemática. Se você não dá pra ela, tempo de pensar, ela vai pensar na forma, superficial. E na forma superficial, a pessoa vai decidir agora. Você lembra o fator E? O fator E diz que, todo mundo quer, gratificação imediata. Nós queremos nosso dinheiro agora. Nós queremos receber, nossos prêmios agora. E quando você, quando você quer vender alguma coisa, você tem que mostrar pra outra pessoa, que a oportunidade é limitada. No futuro, esse preço não vai ser disponível. Se você não mostra credibilidade com esta regra, você vai perder muitas vendas. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, ah, esse vendedor apenas fala isso, na semana que vem, se eu quero comprar, o preço vai ser a mesma coisa. O preço vai ser ainda na promoção. Ele está dizendo isso pra mim, apenas pra me forçar a comprar agora. Mas lembra-se que, se você não tem essa credibilidade, o comprador vai pensar assim. Então, para resumir, nossa regra sobre tempo é simples. Aplica, aplica a regra de tempo, ou seja, não deixa que a outra pessoa decidir por mais tarde. Não deixa ele decidir mais tarde, porque lembra-se que é mais tarde e nunca são sinônimos. Força a decisão agora. Mas como você pode fazer isso? A resposta é, premiar a decisão agora. Dá pra ele um prêmio agora. Fala pra ele que a oportunidade é ilimitada. A oportunidade é ilimitada, porque no futuro ele não vai ter essa oportunidade. Deixa ele pensar que ele vai perder, se ele não vai tomar uma ação, uma atitude agora. E lembra-se que, quando você faz isso, você tem que aderir, sua regra. Se você colocou na sua promoção, promoção até dia 30, você tem que aderir. Você não pode fazer a mesma promoção dia 1 ou 2 no mês. Isso é impossível, porque você vai perder credibilidade. Então, aplica a regra de tempo, força a decisão agora, porque mais tarde e nunca são sinônimos. Outra forma de escassas, chamada a escassas de informação, ou a palavra segredo. A palavra segredo é uma palavra poderosa, que significa, se você pensa comigo, a palavra segredo significa restrição ou escassas de informação. Quando eu falo pra você, olha, eu tenho um segredo, eu estou indicando pra você, meu querido amigo, eu tenho uma informação, privilegiado, eu tenho uma informação que você não tem, eu tenho um atalho pra você, que você não tem, eu tenho vantagem injusta, que você não tem, simplesmente, utilizando segredo. Então, a palavra segredo é tão poderosa, tão sugestiva, que você pode ver, que ela está sendo usada, em muitas propagandas, inclusive em minhas propagandas também. Escaças, realmente, a palavra segredo, significa esqueças de informação. Vamos ver alguns exemplos, da aplicação da regra de segredo. A primeira aplicação, é quando você, limite, acesso, para informação, essa informação, se torna, muito valorizada. Vamos ver alguns exemplos. Se você, proibiu sua filha, de sair com, com o namorado dela, ela vai querer, ainda mais, para sair com o namorado dela. Se o governo, censurou um livro, esse livro, vai ser mais valorizado. Se o juiz, falou para o júri, tira isso do recordo, eu não quero que você, ignora isso, ignora a informação, que você acabou de ouvir, da depoimento, essa informação, não vai ser ignorada, essa informação, vai ser valorizada, ainda mais. Se, se você colocou, na sua propaganda, nosso produto, contém um processo, segredo, esse vai valorizar, seu produto. Então, utiliza, a força, de segredo, porque segredo, cria um vacuum, porque o ser humano, quer coisas, que ele não pode ter. Outra coisa, que acontece, coisa interessante, que acontece, com a palavra segredo, a palavra segredo, cria, credibilidade, instantânea. No famoso julgamento, de O.J. Simpson, nos Estados Unidos, a propósito, O.J. Simpson, uma estrela, de futebol, americano, que ficou, muito famoso, até atua, em vários filmes, ele foi acusado, de matar, a esposa dele, a ex-esposa dele, com o namorado dela. Esse, nunca foi aprovado, nunca foi provado, ele saiu, de graça, ele não, ele saiu, livre. Ele foi, achado, inocente. Apesar disso, durante, durante o julgamento, algumas pessoas, deram, deram, depoimentos. O juiz, por motivo técnico, no julgamento, ele não poderia, aceitar esse depoimento, então, ele instruiu, ele deu uma instrução, para o júri, para ignorar, totalmente, o último depoimento. o que aconteceu, o júri, não ignorou, esse depoimento. O júri, destacou, esse depoimento, ele achou, que esse depoimento, foi crucial, apesar do fato, que foi proibido. Então, informação, informação, que está proibido, se recebe, de repente, uma credibilidade, que, que ele não merece, até. Algumas anos atrás, eu ouvi um livro, nos Estados Unidos, que mostra, como não, como você pode, evitar pagar impostos. Na capa do livro, na propaganda do livro, foi escrito, o livro, que foi proibido, de todas as livrarias, e bibliotecas, dos Estados Unidos. Esse foi bobagem, porque, nos Estados Unidos, tem livre, expressão, de informação. Este livro, não foi proibido, mas, ele, o vendedor do livro, ou a editora, queria criar este, gostaria, queria este, impressão, de, de coisa proibida, para criar mais credibilidade, e para vender mais. E, na verdade, o livro acabou, vendendo muito. Então, para resumir, usa a palavra segredo, se você tem propaganda, se você quer vender alguma coisa, se você quer convencer alguém, a palavra segredo, mostra, que você tem vantagem injusta, a palavra segredo, mostra, que você tem, uma coisa extra, que ninguém tem, a palavra segredo, também, significa, que significa, que você tem, mais credibilidade, apenas, porque, a informação, é, restringida, se a informação, for livre, você nunca, vai ter, esse, esse tipo de credibilidade, mas, porque, você usa, a palavra segredo, você tem, esse credibilidade, então, vamos resumir, as técnicas, ou as, os atalhos mentais, até agora, que aprendemos até agora, primeiro, atalho mental, se você mostra, para alguém, que você é uma pessoa, carismática, ou que se você, se você gosta, se as pessoas gostam de você, você tem mais chance, de convencer, aquelas pessoas, a segunda coisa, que aprendemos, é a regra de reciprocidade, se você mostra, para as pessoas, se você dá para ele uma coisa, ele vai sentir, que eles querem fazer uma coisa, para você, de volta, eles querem, reciprocidade, eles querem, equilibrar, quitar, essa dívida, mental, a terceira coisa, que aprendemos, foi a regra, a regra da escasagem, nesta regra da escasagem, nos colocamos, a ideia de, escasagem de quantidades, mostra sempre, que, as coisas que você tem, são, limitadas, também, nós falamos, sobre, escasagem de tempo, e falamos, também, sobre, escasagem de, informação, utilizando a palavra, segredos, no outro lado da fita, nós vamos discutir, ainda mais, nós vamos, elaborar, ainda mais, outros atalhos mentais, que aumentam, seu poder, de persuasão, até já. e aí,